Olá pessoal, sou a Sônia e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Chance de Brilhar. Bom, neste episódio a gente consegue lembrar que Cleóptra foi realmente mordida pelo demônio depois que Melanie abandonou lá dentro. E antes que vocês me perguntem, não gente, o rabo meu não ficou curto do nada, tive que cortar. Então, se você quiser saber mais sobre o episódio, é só continuar assistindo. Ah, e no final, depois de terminar este episódio, é claro, deixe aqui embaixo sugestões de, na verdade, dicas que a gente pode estar usando para montar a história da Cleóptra e do Relâmpago, que vocês estão pedindo muito nesse vídeo, não sei quando vai sair, assim que fica pronto. Então, deixe aqui embaixo o jeito que vocês querem, se querem de foto contada pela Horse & Sonic ou em vídeo, normal. E deixe aqui embaixo o jeito que a gente pode fazer esse vídeo, ok? Então, continue assistindo o episódio. Ai, Sonic, cadê ela? Ela ali, ó. Como se vê por trás? Isso aí, por trás, horas. Cadê a Cleóptra? Quase foi mordida também. Como assim também? Ai, é verdade. A Cleóptra, ela teve que ficar lá dentro, não consegui tirar ela daquele negócio lá que ela foi presa. Mas eu não tinha sido mordida. É. Então, isso é uma mordilha. Se bem que aqui fora a gente vai estar seguro. Tá começando a escurecer. Ai, senhor. Não quero ser mordido, né? Ah, quem quer? Oh, nada mal. Ai, é difícil falar o nome dela. É, 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 Melon. É, isso aí. Ah, mentira, é Sony. Eu chamo ela de Melon, tô nem aí. Ai, o que aconteceu, meu amorzinho? Não me chama disso, porque você sabe que eu odeio. Desculpa. O que foi, querida? Eu não sei. Cansei. Ô, Cleóptra. Não esqueça, nunca diga nada. Qual é o nome dele? Eu não sei. Sonic. Eu tô aqui, Sonic. Ufa, você tá aí. Você não vai lá fora com os outros? Ah, é que... Eu... Só consegui me livrar agora. Entendi. Você não quer ir lá? Prefiro ficar aqui dentro. Estranho, você ficou corajosa do nada. É que... Como ainda não está escuro, acho que o demônio não vai tacar e eu tô com sede. Eu tô vendo beber água agora. Por isso você tá rouca. É, é, é isso mesmo. Eu já tô indo lá fora, Sonic. Tá legal. A gente vai estar te esperando lá. Ok? Cuidado, Cleóptra. Da última vez você quase foi medido. É, eu sei, Sonic. Obrigada mesmo assim. Eu não tenho que fingir que sou Cleóptra. É... Ah, não sei. Você tá apaixonado por aquele cara? Ah... Um pouco. Eu posso ter acabado de conhecer ele, mas... Sei lá. Do jeito que ele veio falar comigo, parece que eu conheço ele há tanto tempo. Você conhece ele desde quando você assombrava isso daqui. Desde quando a gente assombra isso daqui, uma vez você conheceu ele. Enfim, de tanto que ele veio aqui você já se acostumou com ele e você lembra dele disso. Não me traia. Pode deixar. Cleóptra, vamos? Pode ir. Cleóptra, eu acho melhor a gente ficar mais um pouco. Oh? What? Você tá louca, filha? Vambora. Mas... Eu não quero ir. Oh? Não entendi. Vai lá falar com eles. Fala que eu posso conhecer um bonitão. Algum problema? Não. Tá, tudo bem. Tá bom. O que eu faço? Eu vou simplesmente ir. Não sei o quê. Eu quero ir. Cleóptra, você nunca vai sair daqui. Se você chorar, eu te arrebento. Não sei como que eu fui doar de casar com você. Eu tô falando de arrebento de... Nada. É só um modo de falar. Que modo? Não sei. Pode falar, só pode falar. Agora faça o que eu digo. E não quero que eles te descubram. Tá legal. Ai, ai, não aguento mais esperar essa menina. Eu quero ir embora. Eu preciso ver a Jennifer. Eu sei. O que aconteceu, Sônia? Ai, eu não sei. Minha chique tá dando pressão. Você tá bem? Ai. Tem algum tipo de força que... Eu não entendo. Melhor a gente dizer isso que isso prejudica a gente. Prejudica a gente. Verdade. Você tá bem? Agora eu tô. E bom, galera. É isso por hoje. Espero que tenham gostado. Curta com a minha empatia. Escreva no canal se você é inscrito. E não esqueçam de comentar o que eu falei no início do vídeo. Ok? Então, um beijo a todos vocês. E até a próxima. Tchauzinho. Tchauzinho.